A movimentação começou na Praça do Rádio e seguiu pelo Afonso Pena até a Barão do Rio Branco. Os motoclubes chamaram a atenção da população. E junto com os homens e mulheres do chapéu ajudaram a divulgar o rodeio solidário. São quatro dias de festa. E não é só a diversão que conta por aqui não. O evento, que é o maior do segmento na América Latina, tem um objetivo solidário bem definido. Nós estamos prevendo acima de 10 mil quilos de alimento para a gente entregar às instituições Afrangel, Hospital Nosso Lar, Clínica da Alma, Cotolengo e outros. Só um quilo de alimento não perecível já é suficiente para garantir a entrada em cada dia de evento. Começa no dia 15 e vai até o dia 18, no Circuito do Laço Cumprido. Depois da faculdade de Dom Bosco, quatro quilômetros. É um lugar coberto, pode chover que vai ter um rodeio muito legal. E o Rotary Internacional vai estar na portaria para arrecadar os alimentos. Festa para o Campo Grandense, ir, divertir, vai ter prato de alimentação, baile todo dia, show de muitas duplas, todo dia muito legal.